Vamos lá, a gente vai conversar aqui agora sobre metas precisam motivar a equipe, a gente parte do princípio de que você precisa conhecer a sua equipe, então as metas elas podem estimular, elas podem desmotivar pessoas, isso vai depender do nível de afinidade que a sua meta ela vai ter com a equipe, então antes de qualquer coisa você precisa analisar se a sua meta, se ela bate com o perfil da tua equipe, porque se tu disser, olha, a tua equipe ela produz dos 50 peças por dia, ok, 50 peças por dia, só que tu estipulou a meta que eles vão precisar produzir 200 por dia, mas nesse aumento você não deu nenhuma recompensa, você não verificou se as ferramentas que eles possuem se vão ajudar no desenvolvimento de produção, de produção, você não verificou se com esse aumento, se eles iriam ficar sobrecarregados a ponto de se sentirem cansados e improdutivos, você não verificou, então esses pontos, deixa eu deixar o áudio aqui aberto para a gente dar continuidade, então esse ponto, você precisa entender, então, perfil da equipe, você precisa analisar o perfil da sua equipe, você precisa analisar as ferramentas que a empresa proporciona, então, por exemplo, como é que tu quer que eles aumentem a produtividade, se a cadeira que eles estão está quebrada, se a ferramenta que eles têm está remendada com durex, está faltando um pedaço, não dá, ninguém produz desse jeito, isso é falta de zelo com o colaborador, ah, mas é só um objeto, eu estou mais preocupado em bater minhas metas, bater a meta da empresa do que ver se o colaborador tem a ferramenta nova, está errado o teu pensamento, está errado a tua visão, você sempre tem que zelar para verificar se as ferramentas que o seu colaborador possui, se são as melhores, se o ambiente que ele está, se o clima que ele está, se é o melhor para que ele possa desenvolver as atividades, o clima é a forma que o supervisor, o gerente, o líder, conversa, olha, mantém o ambiente, deixa eu te dar outra dica, eu criei um plano que foi o seguinte, isso melhorou a satisfação dos colaboradores, logo, a produtividade, então o que foi que eu fiz? eu analisei que as cadeiras que eles estavam, não estavam com incursos legais, eles não ficavam, se sentiam bem, não se sentiam confortáveis, outro ponto, eles pegavam peças para manter o processo produtivo, então vai pegando a peça, encaixa e vai para o próximo, e eu percebi que as peças elas ficavam todas misturadas na mesa, então ele ficava aqui, cadê o outro, entendeu? então foi o que eu fiz, pedi para confeccionar umas caixas, onde eu coloquei cores, eu dividi as ferramentas, olha que simples, algo na visão de algumas pessoas é besteira, besteira, olha aí, não é nada, só uma caixa velha com cor, não é nada, mas isso aumentou a satisfação, porque eles viram que a gente estava preocupado com eles, e aumentou a produtividade, porque como eu treinei a mente deles, para relacionar cor a um objeto, tá? então, existe um estudo que diz o seguinte, estímulos satisfatórios, eles são passíveis de serem repetidos, então, quando eu estimulo um colaborador com algo, isso vem na lembrança dele, então, por exemplo, vermelho é a porca, verde é o parafuso, então, nisso no dia a dia, ele olhando, ele vai ver, quando ele pensar em porca, ele vai relacionar ao verde, quando ele vê o parafuso, não sei se foi isso que eu disse, eu esqueci agora, mas ele vai relacionar ao vermelho, então, são relações que você tem que criar, com estímulo, com algo, então, eu crio um estímulo, e crio algo, isso é muito usado nas vendas, tá? Então, por exemplo, o cheiro, eu trabalho com comida, só dar um exemplo aqui, um pouco de vendas, tá? Eu trabalho com comida, ok, mas quando o meu cliente sentiu o cheiro, daquela comida, ele precisa me relacionar, a algo, ele precisa ter uma relação, então, por exemplo, só um exemplo, tá? Imagina só, todos os dias, eu produzo, meu bolo, meu bolo caseirinho, que solta, um cheiro incrível, um cheiro incrível, só que eu produzo sempre, às seis horas, ao mesmo horário, que o sino da igreja bate, vizinha da minha casa, então, toda a vida, que o sino, que o cliente, que o meu potencial cliente, cliente, tiver em algum lugar, e o sino bater, ele vai relacionar, o som do sino, a minha produção de bolo, ao cheiro do meu bolo, você tá conseguindo entender? Quando tu relacionar algo, com um estímulo, isso gera uma lembrança, e a pessoa, isso vai treinando a pessoa, a lembrar sempre, entendeu? Então, cheiro do bolo, sino, então, qualquer canto que essa pessoa tiver, quando ela, escutar o sino da igreja, ou escutar um sino, ela vai lembrar, poxa, o cheiro daquele bolo, porque ele teve um estímulo, eu estimulei ele a algo, tá certo? Então, isso também você precisa levar, pra dentro da tua empresa, pra dentro da equipe, você precisa estimular, essas pessoas, você tem que dar um gat, tem que usar um gatilho, com elas, um gatilho de ação, um gatilho, pra eles agirem, tá? Um grande gatilho, que é usado nas vendas também, é o gatilho da reciprocidade, então, quando tu faz algo, por alguém, essa pessoa se sente, dever, de fazer algo, por você também, então, por exemplo, no marketing de conteúdo, gatilho de reciprocidade, eu entrego conteúdo, entrego conteúdo, entrego conteúdo, dou palestra gratuita, dou aula, faço vídeo, coloco texto, e nisso, eu vou, enchendo o meu cliente, potencial cliente, de conteúdo, toma, 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 vai chegar um ponto, que vai dizer, poxa, esse cara dá tanto conteúdo, ele me ensina tanto, eu vou comprar aquele curso dele, eu vou contratar aquela consultoria dele, certo? Então, é isso, o gatilho da reciprocidade, faça algo, pra receber algo em troca, mas não com o objetivo, de querer algo em troca, tá? Isso é natural, deixa acontecer natural, quando tu forças, as pessoas percebem, tá? E se elas perceberem, a tua relação acabou. Peço desculpas por interromper sua aula, por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso, para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado, para o próximo nível, fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo, a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado, sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo, ou visite nosso site, para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil, e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Para perceber a tua relação acabou com elas. Porque elas sabem que, vão ver que aquilo não é você. Aquilo é somente alguém que quer algo delas e por isso está fazendo aquilo. As pessoas conseguem identificar isso facilmente. Tá? Outro ponto é que é a melhoria contínua. Isso é importantíssimo. Vida pessoal, vida profissional, tudo. Você sempre tem que buscar a melhoria contínua. Sempre é necessário buscar a melhoria contínua. A melhoria contínua é você buscar sempre o melhor de algo. Porque sempre algo de melhor pode ser substituído em algo. Tá? Então, dentro das empresas, a melhoria contínua é a seguinte. Sempre dá para melhorar. Sempre pode melhorar. Então, é nisso que você vai fazer. Quando você estipular a sua meta, quando estiver no caminho, quando estiver na estratégia rodando, você precisa acompanhar. Você precisa gerenciar o dia a dia. Para saber quais pontos estão dando errado, quais pontos podem melhorar e vão melhorar. Então, é um plano em cima de um plano. É um plano em cima de um plano. Não significa que quando você cria um plano estratégico, um plano estratégico, aquele plano estratégico vai ser único. Não é. Aquele plano estratégico é o início. É o pontapé. E depois você vai melhorando ele, melhorando ele. Você já parou para perceber que quando você começa algo, você vai fazendo, fazendo, fazendo. e no caminho, você vai adquirindo conhecimento, você vai pegando referências, vendo exemplos e vai trazendo isso e você vai implementando e você vai melhorando. Por exemplo, logo no início da minha carreira, eu postava vídeos. Vídeos, vídeos, vídeos. Sem nenhuma edição, porque eu não sabia. Depois eu vi um vídeo ali e aprendi a colocar uma legenda. Depois eu vi um vídeo ali que eu aprendi a colocar animação, que eu aprendi a colocar texto, imagens. Melhoria contínua. Ó, fui buscando melhorar e busco melhorar sempre. Tá? E é isso que deve acontecer. Ah, mas... Eu não sou bom. Ah, mas eu sou um profissional que não consigo. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Tá? Tá certo? Sempre. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Sempre. A gente tem mais dez... Tá bom? Outro ponto é recompensar a equipe. A gente já conversou. Não necessariamente precisa ser financeiro. Tá? A empresa pode ser recompensada através de... Por exemplo, dentro da minha equipe, eu sei que existem... Só tem pai de família. Só tem mãe de família. Todo mundo tem filho. Então, a recompensa que eu vou criar vai ser um final de semana na praia, um final de semana num parque com os filhos. Recompensa. Todo mundo quer. Todo mundo quer proporcionar um... Um... Um dia feliz, um dia inesquecível para os filhos. Então, tudo... Você tá aí conseguindo entender que tudo parte do princípio de conhecer quem tá envolvido? Porque quando tu conhece quem tá envolvido, tu vai conseguir entender qual é a melhor recompensa que vai estimular eles. Então, olha aí. Não, eu não conheço a minha equipe. Vou estimular a recompensa. Ó, todo mundo quem alcançar a meta vai ganhar uma caixa de cerveja. Mas na minha equipe só tem evangélico. Mas na minha equipe só tem... Mas na minha equipe tem cinco pessoas que estão no AA em recuperação. Tá vendo os problemas que causam um incômodo? Vai causar um clima ruim. Vai causar uma relação ruim entre você e essas pessoas. Tá? Então, antes de tudo a gente tem 20 minutos antes que a bateria descarregue aqui. A gente encerra essa aula e parte pra próxima, tá? Vamos pegar aqui o carregador e continuar. Tá? Está certo? Então, você precisa conhecer a equipe para poder recompensá-las. Não necessariamente financeiramente, tá? Pode ser uma cesta básica. Pode, dependendo do... do que você tiver, né? Que aí precisa te proporcionar pode ser uma viagem pode ser um final de semana pode ser um jantar um almoço não sei a região que você está qual estado você está assistindo essa aula mas tem aquelas sites de compra coletiva eu já fiz isso. Quando eu gerenciava uma equipe de vendas eu sempre fazia isso. A minha recompensa pra atingir a meta era comprar aqueles bilhetes de compra coletiva de lavagem de carro de um passeio de um produto pro carro de uma limpeza porque eram só homens tavam manutenção no carro é algo que eles gostam porque o homem ele gosta de cuidar do carro e é algo que eu vi que eles faziam então quando eu dei um estímulo apresentei uma recompensa que todos iriam querer todos tinham interesse todo mundo trabalhou em cima disso todo mundo deu o seu melhor em cima disso e quem não conseguiu ficou poxa qual é o próximo? manda aí a próxima meta pra me bater e conseguir essa recompensa então quando tu cria recompensas que eles se sentem motivados e atraídos tu gera um sentimento de tipo esse mês eu não consegui mas no próximo eu quero no próximo eu consigo eita rapaz o meu colega ali conseguiu não tenho que conseguir também então isso vai gerando uma competitividade saudável você tem que ter cuidado com isso também com a competitividade tá é muito louco gerenciar uma equipe é muito louco porque você tá conseguindo entender que quando tu cria algo tu tem que administrar outro ponto porque quando tu cria uma recompensa tu tem que administrar a competitividade para que a competitividade ela continue saudável não seja uma competitividade que cause atritos cause conflitos é muito louco gerenciar pessoas é muito louco tu precisa estar sempre atento a tudo aos comportamentos aos resultados aos pós-resultados porque o colaborador lá foi lá e conseguiu a meta e ganhou o prêmio e o pós como é que eu faço para o mesmo colaborador se sentir motivado para o próximo e como é que eu faço porque não ganhou não se desmotivar não achar que ele não pode que ele não consegue cara é é demais é demais gerenciar a equipe é demais é muito muito muita tarefa muito plano é muita resolução de problemas gestão de conflitos tudo isso no mesmo dia tudo de uma vez às vezes tá então é muito massa muito massa gerenciar a equipe três pontos importantes ficou pequeno aqui mas dá para você ver né três pontos importantes tá primeiro a meta ela precisa ser colaborativa outro ponto fácil de atualizar e outro ponto jeito da equipe é muito do que a gente já conversou tá desde o início aqui o jeito da equipe é que se a meta ela tem a ver com o comportamento das características dos integrantes da equipe tá fácil de atualizar é fácil de ser modificada se ela é fácil de sofrer alterações e o colaborativo é que todos possam colaborar essa parte aqui é a parte de ferramentas tá então a gente vai ver na próxima aula que é uma aula também mais extensa maior porque a gente vai entender quais são as ferramentas entender a sua aplicabilidade dentro dessa implantação e criação de metas tá vamos conhecer aqui ver aqui esses fatos não a bateria vai descarregar aqui do computador tá então eu encerro essa aula tá e a gente continua na prova e aí tudo bem estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso é bem fácil basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve e aí